Música 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 Sim, quando eu passo o mundo está pra se acabar Música No fundo do rei, quando eu passo o mundo está pra se acabar Música Mas quem não pisar na terra Ou você que não está Luz é vida, é puxação Luz é vida, é puxação Luz é vida Luz é vida, é puxação Luz é vida Luz é vida, é puxação Música A CIDADE NO BRASIL